Obrigado, Lopes. Bom, meu nome é César Marcondes, eu sou professor lá do Departamento de Computação da UFSCar e também, atualmente, eu sou diretor da parte de redes da UFSCar também. Bom, eu preparei a apresentação, como o professor Lopes comentou, de um ponto de vista científico, projetos científicos. Mas, por causa da palestra da Unifesp agora de manhã, eu achei importante, pelo menos, fazer um pequeno resumo da infraestrutura da UFSCar. Então, coisa de um slide. Então, a UFSCar hoje tem três campos, Sorocaba, Araras e São Carlos, e tem um quarto sendo implantado em Buri. Os enlaces são da RNP e um da UFSCar próprio, sendo que o de Sorocaba é um de 8 MB, o de Araras é um de 10 MB pago pela universidade, e o de São Carlos é o de 155 da RNP. Nós temos uma rede metropolitana em São Carlos em operação, ela tem essas várias instituições aí conectadas, a USP de São Carlos, a UFSCar, a Embrapa, a Prefeitura, o Hospital Escola, a Parques Tecnológicos, o Instituto Federal estão lá usando a rede metropolitana. Por enquanto, a rede metropolitana está isolada do mundo, mas a ideia é ter uma conectividade com a internet no futuro. Para esse terceiro trimestre do ano, nós vamos ter atualizações nos enlaces lá em São Carlos. A RNP nos prometeu alguns desses enlaces. Nós fomos escolhidos como universidade para participar do programa Veredas Novas. Eu não tenho muita informação sobre esse programa, não posso dizer a respeito, posso especular só, que envolvem algumas fibras que vão chegar até São Carlos. Em São Carlos, universidade, nós temos cerca de 15 mil usuários, nossa topologia é em estrela, temos centros de distribuição e estamos atualizando o centro de distribuição e o núcleo para 10 giga, para eventualmente se conectar em mais alta velocidade. Esse foi o super resumo da infraestrutura UFSCar. Bom, então, eu preparei a apresentação para falar mais sobre a pesquisa, sobre o projeto Fiber e assim por diante. Então, eu vou falar mais sobre OpenFlow e pesquisa. A agenda completa tem uma pequena introdução sobre OpenFlow, de novo, para vocês, talvez uma outra visão de OpenFlow. A ideia de ter fatias de redes usando um software chamado Flowvisor. Redes experimentais para a internet do futuro, essa é a área que nós estamos atuando de pesquisa lá em São Carlos. E dentro das redes experimentais, nós temos experimentos que podem rodar nessas redes experimentais. E esses experimentos podem ser experimentos usando OpenFlow. Então, eu vou mostrar alguns softwares de controle e monitoramento dessas redes experimentais. Você pode montar testes nessas redes experimentais. Um caso específico de uma rede experimental que permite testes com OpenFlow é a rede Ophelia. E, finalmente, eu vou falar um pouquinho do projeto Fiber. Bom, OpenFlow, como motivação, ele vem do processo da ossificação da internet. Nós não podemos inovar. Então, a gente está engessado do ponto de vista de inovação. E qualquer mudança, certo, precisa ser feita pelos órgãos de padronização. E leva muitos anos para ter algum tipo de mudança, algum tipo de inovação. Então, a inovação é difícil, impossível em sistemas fechados. Então, a ideia do OpenFlow é ter uma solução aberta para a implementação de algum tipo de solução em tempo curto. Então, uma vez você tendo uma infraestrutura de switches baseados em OpenFlow, você precisa de uma nova solução, você não precisa esperar que saia uma padronização dessa solução. Você simplesmente manda, desenvolve o software e coloca o software para rodar nessa rede, para controlar essa rede. Então, é possível lançar um novo serviço, mesmo não tendo sido padronizado. algo só seu. O OpenFlow em si, ele é fruto do programa de pesquisa Internet do Futuro de Stanford. Então, Stanford tem esse órgão chamado Clean Slate Initiative, cuja ideia é fomentar vários tipos de tecnologias de Internet do Futuro, onde o processo é começar do zero, começar uma rede do zero. Imaginando que a Internet teve um ótimo sucesso, mas vamos pensar o que seria diferente se a gente começasse do zero. Então, uma coisa que eles colocaram é, no caso, essa ideia do OpenFlow, cuja que existe a separação do plano de controle e do plano de dados. De modo que o plano de controle centraliza as decisões lógicas de encaminhamento dos fluxos, e o plano de dados simplesmente comuta esses fluxos em alta velocidade. Você tem essa separação. E aí você pode programar o comportamento de rede que você quiser. Então, reduz o tempo de mercado para a solução específica. Ah, eu gostaria de ter uma solução de roteamento multicaminho, uma solução de balanceamento de carga. Enfim, você pode imaginar qualquer tipo de solução e você pode implementar rapidamente com o OpenFlow e colocá-la em operação. Então, o OpenFlow é, basicamente, de volta às origens. É permitir controlar o roteamento, fim a fim. Permitir controlar esses, entre aspas, circuitos. Então, com isso, você consegue implementar esses serviços. Nessa figurinha aqui, nós temos a rede como serviço e nós temos uns switches OpenFlows, que estão... aqui nesse canto, aqui no centro. Alguns switches OpenFlows, alguns serviços de data center e algumas aplicações. E dependendo da aplicação, você gostaria que a aplicação passasse por um determinado caminho. Por exemplo, essa aplicação 2, ela é uma aplicação mais sensível, então eu gostaria que passasse por um firewall. A outra aplicação é uma aplicação que é interna, então pode passar direto pelo data center. Então, esse controle, essa inteligência, fica sendo feita pelo controlador. Como é que isso funciona? Então, a ideia do OpenFlow é como se fosse o que acontece na computação CPU normal. Você tem, por exemplo, o processador, está processando algum dado, certo? E esse dado vai sendo armazenado numa memória cache. Eventualmente, você não precisa acessar a CPU para saber o que fazer. Você pode ir direto na memória cache. Então, do ponto de vista de rede, você tem os switches OpenFlow, e esses switches OpenFlow implementam o que é chamado de flow table, a tabela de fluxos, que é basicamente uma memória cache das regras que você vai colocando sob demanda. À medida que novos fluxos, novos pacotes, o primeiro pacote de um novo fluxo chega, é perguntado ao controlador o que eu devo fazer com esse pacote, com esse fluxo. E o controlador, por sua vez, vai enviar uma resposta dizendo olha, trata esse fluxo dessa maneira. Ou descarta o fluxo, ou manda para ele para uma porta específica, ou então manda ele de volta para o controlador. Enfim, você pode ter uma série de coisas que são programadas no controlador. Uma vez que aquela entrada na tabela de flow table, essa minha tabela cache análoga, tiver sido preenchida, o que vai acontecer é que todos os pacotes daquele fluxo não vão precisar mais ficar incomodando o controlador. Eles vão ser processados no plano de dados. Então, você tem um plano de dados super eficiente e você tem uma decisão que é feita no início de cada fluxo pelo controlador. Então, esse é o princípio básico do controlador, do OpenFlow. Aqui nós temos um exemplozinho, certo? No caso, eu emprestei algumas dessas slides do material do Ofélia. Então, está em inglês, mas... Nós temos uma figurinha, onde tem aqui um ursinho que gostaria de ver um vídeo legal. Então, eu gostaria de ver um vídeo legal. Ele requisita o vídeo. Imagina que o vídeo, por exemplo, seja um vídeo do YouTube. E o vídeo do YouTube vai estar armazenado naquele data center lá no cantinho. Certo? O que vai acontecer? Uma vez que iniciar esse fluxo de vídeo, esse primeiro pacote do fluxo de vídeo vai iniciar, certo? Uma mensagem para o controlador. Dizendo, controlador, o que eu faço com isso? Para onde eu devo enviar esse vídeo? E o controlador, ele vai setar as tabelas de fluxos de todos os switches do caminho, de modo que aquele vídeo vai ser enviado por aquele caminho. Então, eu posso pensar, por exemplo, em um balanceamento de carga baseado em vários tipos de caminhos diferentes. Ou posso pensar um caminho mais seguro para o conteúdo. Enfim, tem vários tipos de usos, certo? E a solução, você que descreve, você que desenvolve. E aí, uma vez passada esse caminho, por favor, do controlador, aí o fluxo vai ser enviado para o usuário. Então, o fluxo é enviado sem mais incomodar o controlador. Porque nas tabelas de fluxos, está configurado aquele fluxo que você está controlando. Então, o plano de dados pode simplesmente encaminhar sem mais perturbar o controlador. A não ser que tenha o próximo vídeo e assim por diante. Aí o ursinho fica feliz. I love this video. Adoro esse vídeo. Bom, o OpenFlow tem... Está tendo bastante papel na mídia, né? Está aparecendo bastante na mídia. E, recentemente, aconteceu um evento na Califórnia chamado Open Networking Summit. Que é um encontro de fabricantes, academia, sobre tecnologias baseadas em redes definidas por software. Onde você vai programar a rede. Ok? E aí, eu peguei essa página agora, agora há pouco, de um blogger dizendo, no dia 30 do 4, quer dizer, não faz nem um mês, né? Que o OpenFlow está sendo utilizado pela Google. Então, vamos ver o que ele diz aqui. A gente ouviu muitas vezes que o mito de redes definidas por software, certo? Não estão prontas para instalação, para prime time, para ser usadas, né? No ano passado e no começo desse ano, um dos vice-presidentes da Cisco disse que o OpenFlow não estava pronto para operação, para produção. Ok? Algumas semanas atrás, certo? No Open Summit, esse rapaz, o Urs Holtz, certo? Que é da Google. Aparentemente é um engenheiro que controla os data centers da Google. Ele disse, revelou que a Google está com a maior rede de produção de data center do mundo, rodando 100% OpenFlow. Isso aí gerou uma certa... O pessoal ficou eletrificado, enfim, foi muito interessante. Se vocês quiserem ler os detalhes, está aqui nesse link. Então, o OpenFlow é uma coisa que realmente está pegando bastante velocidade no mundo, não só acadêmico, mas também no comercial. Principalmente, por enquanto, por causa, por ser data centers. Para WANs, é um pouco mais complicado. Bom, para falar dos projetos de experimentação, de redes de experimentação com OpenFlow, certo? No caso, o Fiber, eu preciso primeiro definir um conceito de fatias de rede com o Flowvisor. Bom, o OpenFlow, ele trabalha com um único controlador. Então, você tem um único controlador controlando um conjunto de switches, certo? Mas é possível colocar um tipo de controlador, chamado Flowvisor, esse controlador aqui no meio, que permite fatiar o plano de controle de modo que mais de uma lógica possa ser executada, certo? Simultaneamente na rede. Esse fatiamento da lógica de controle faz com que esse Flowvisor, ele seja um proxy de controle, certo? Para vários tipos de controladores diferentes, que estão controlando tráfegos diferentes. Aqui nesse exemplo, tem uma rede que está operando com VoIP, tem uma rede que está operando com HTTP, tem uma rede que está operando com games, certo? E o que acontece é, baseado nessas informações desse tráfego, baseado numa divisão por fatias, certo? Existe um controle lógico para a aplicação de VoIP, um controle lógico para a aplicação HTTP e um controle lógico para a aplicação de games. Então, você pode ter vários tipos de controles lógicos separados, certo? E aí o Flowvisor só atua como sendo o proxy de sinalização de controle entre os switches e o controlador. E como é que funciona esse fatiamento? Esse fatiamento acontece usando uma abstração chamada Flow Space, espaço de fluxos, que é basicamente você pegar alguns conjuntos de campos do protocolo, no caso o OpenFlow, ele trabalha com 14 cabeçalhos, certo? E esses cabeçalhos são desde o VLAN header, o cabeçalho Ethernet, o cabeçalho IP, o cabeçalho, a porta TCP, a porta UDP, enfim. E você pode pegar esses campos e definir como é que você vai fatiar esses campos, de modo que, uma vez definido como você fatia esses campos, as mensagens de controle baseadas naqueles campos vão ser enviadas para o controlador correspondente, fazendo o proxy. Por exemplo, se eu quiser definir que eu quero controlar somente esse único fluxo, então eu pego o equivalente a esses três campos aqui, esses três cabeçalhos. Field 1, field 2, field N, são os três cabeçalhos que eu pego. Se eu quiser pegar um conjunto de fluxos para serem controlados por uma certa aplicação, eu também posso fazer com o Flowvisor, pegando e definindo quais são os campos que eu vou usar para isolar e passar para um desses controladores, do ponto de vista de controle de fluxos. Então, esse tipo de fatiamento, certo? Permite que você tenha vários controles simultaneamente, você pode ter várias redes virtuais rodando simultaneamente, baseada nessas várias lógicas, e isola uma rede da outra, porque você pode definir, por exemplo, que você tem uma rede de produção e você tem uma rede de experimentação isolada uma da outra, usando esse Flow Space. Então, esse conceito é bastante importante para ter vários usuários usando OpenFlow ao mesmo tempo, o que é bastante importante para uma rede de experimentação. Eu estou indo um pouco rápido, porque eu tenho muito slide, então eu vou dar um pouquinho mais rápido. Bom, então, eu falei do OpenFlow, introdução, o Flowvisor, que faz esse fatiamento do plano de controle do OpenFlow, e nós temos também uma iniciativa forte em pesquisa, que são essas redes experimentais para a internet do futuro. Então, a internet como está hoje, ela é um bem para a comunidade, que a gente não pode mexer nela, certo? Assim, se você mexer nela, é capaz de, sei lá, acabar o planeta, né? O pessoal fica muito estressado. Então, o que aconteceu? Alguns anos atrás, foi começado a imaginar como criar umas redes que você pudesse experimentar, certo? E essas redes que você pudesse experimentar, você colocar novas ideias, e essas novas ideias seriam usadas pelas pessoas. Então, existe a motivação de redes experimentais, que é você realizar pesquisa em redes de comunicação. Assim como o rapaz da Unesp estava comentando na apresentação passada, ele montou um testbed lá na Unesp para fazer o experimento dele. Mas esse testbed dele, ele poderia ser um testbed mais institucional, um testbed que pudesse ser usado por todos os pesquisadores. Uma ferramenta de testes de larga escala. Então, tendo que a internet do futuro, pesquisa em internet do futuro, envolve inovação, tanto do ponto de vista de começar do zero, quanto do ponto de vista de uma implantação incremental, é preciso ter uma rigorosa investigação se a ideia funciona, e qual escala ela funciona. Porque, às vezes, você tem uma ideia e ela não funciona em larga escala, tem algum problema. Então, existem esse esforço no mundo de ter essas infraestruturas de experimentação, para você testar essas ideias em larga escala. E essas infraestruturas, elas precisam de um software de controle e monitoramento para verificar, certo? Quem usa a infraestrutura, como ela é usada, como é que eu coleto os dados, como é que eu posso colocar usuários para acessar esses dados, e assim sucessivamente. É como se fosse ferramentas de experimentação para físicos, certo? Você é um físico, físico avançado, você tem uma ideia, ah, eu acho que se colidir, sei lá, um antineutron com outro antineutron, talvez aconteça um micro buraco negro e coisa do gênero, e você gostaria de testar essa ideia. Então, para testar essa ideia, o que o pessoal lá da Europa desenvolveu? criou o LHC, Large Hadron Collider, que é basicamente um grande laboratório, onde é possível pesquisadores do mundo todo alocarem os feixes para fazer experimentos. Eles podem escalonar os experimentos, monitorar em tempo real os experimentos e coletar dados dos experimentos. Então, o LHC é o exemplo, na física, do que seriam as redes de experimentação que eu vou descrever, no caso, talvez a Fiber. Aqui é um sitezinho que eu costumo acessar, que é o LHC Portal. É um site de um usuário que ele permite monitorar o que está acontecendo no LHC nesse momento. Muito bem. Então, testbeds, redes de experimentação, é algo que está sendo bastante difundido no mundo. Existe uma grande visão do GENI, que é um projeto americano de inovação em redes experimentais, que é o seguinte, você tem um pesquisador, então, esse rapaz ali que está com uma ideia e um tubo de ensaio, ele tem uma ideia e ele gostaria de tentar instalar, testar essa ideia. A ideia dele é que a rede fundamentalmente conecta máquinas, mas ele gostaria de conectar dados às pessoas, certo? Dados às pessoas. Então, ele gostaria de fazer de uma maneira diferente. Gente, essas pessoas aqui, elas acham que nunca vai funcionar, que tem problemas de segurança, etc. Mostra para a gente como é que, se vai funcionar ou não. Então, ele precisa de uma infraestrutura de testes. Ele coloca essa infraestrutura de testes em operação, ele faz testes, uns testes pequenos e tal, e, eventualmente, ele coloca usuários reais entrando e fazendo os testes nessa rede experimental, ok? E, no final, ele diz, ah, que legal, o experimento ficou muito interessante, os usuários estão participando, eu atraí usuários reais e eu aprendi muito com isso. Então, essa minha ideia teve uma evolução muito grande com isso. E, enquanto isso, essa mesma infraestrutura, ela poderia ser usada por outros usuários, por outros pesquisadores. Então, tem um outro pesquisador aqui que tem uma outra ideia para aumentar a confiabilidade da internet 100 vezes, assim por diante. Então, existe essa grande noção de que as redes experimentais são como se fossem LHCs para os pesquisadores e experimentadores de redes. Ok? Bom, o pessoal do GENE, eles estudaram mais a fundo os aspectos de como é que isso funciona por dentro, como é que essa é a parte da experimentação, do experimento. Então, foi detalhado, certo? Que existe um ciclo de vida do experimento e, dentro desse ciclo de vida do experimento, existe um ciclo de vida que acontece dentro da testbed, dentro dessa rede de experimentação, e tem um ciclo de vida que acontece fora, que é a ideia do experimentador, a ideia do cientista. Então, o cientista vem com uma ideia, ele projeta o experimento, ele desenvolve o software no laboratório dele, e aí, uma vez que ele está com isso aqui pronto, ele pode colocar isso dentro da rede de experimentação, para fazer uns experimentos. E aí, dentro da rede de experimentação, você vai ter algumas fases que vão estar acontecendo. Uma fase de registro, o experimentador tem que dizer, olha, eu sou fulano de tal, eu gostaria de usar essa infraestrutura. Então, não é qualquer cientista, por exemplo, no LHC, que consegue acessar os bins todos, os feixes todos do LHC. Então, você tem que registrar, apresentar credenciais, ver os recursos que estão disponíveis para você e assim por diante. Realizar a instalação do experimento. A instalação do experimento é você obter alguns recursos, e esses recursos vão ser usados para o seu experimento por um tempo limitado. Não para toda a vida. E dentro desses recursos, a ideia é instalar software e hardware, e verificar se está tudo instalado legal. Na execução do experimento, também tem um outro ciclo de vida aqui, que é, você precisa controlar o seu experimento, ou seja, se você está fazendo um experimento de redes, é provável que você está fazendo um experimento de ping, um gerador de tráfego, um experimento de VoIP, um experimento de vídeo, coletar resultados, fazer algum tipo de teste de injeção de falhas, de injeção de problemas, para ver se o seu sistema é robusto, certo? E, eventualmente, arquivar o seu experimento com os resultados, e apresentar uma transição para um produto. De um experimento que rodou no laboratório, que rodou no testbed, para um produto. Aqui tem uma arquitetura genérica, do Jenny, como é que funciona essa rede de experimentação, e ela tem, digamos, três partes principais. A parte da clearinghouse, que é a parte que permite fazer a autenticação dos usuários, e dizer o que cada um tem acesso, e também define quais são as políticas para cada um dos sites, para cada um das universidades que estão fazendo parte do testbed. Então, um usuário teria um acesso nesse clearinghouse para ver, olha, eu sou um usuário legítimo. As instituições, no Jenny, elas têm esses agregados de recursos. São recursos, que são recursos computacionais, ou de rede, para os experimentadores fazerem uso. E aí, a partir desses agregados, é possível você fazer um experimento com esses vários agregados. Então, se junta esses vários agregados e faz um experimento. E existe, claro, um NOC para ficar controlando a própria rede de experimentação. Um centro de operação para controlar a rede de experimentação. Bom, o último detalhe sobre as redes de experimentação é o seguinte, as redes de experimentação, baseadas no Jenny e a evolução delas, tem ido para o lado, certo? De ter uma federação de redes de experimentação. Cada, enfim, por razões históricas, várias universidades nos Estados Unidos criaram testbeds, redes de experimentação distintas. Certo? Houve a criação da testbed Planet Lab. Não sei se vocês conhecem a Planet Lab. é uma rede planetária onde cada instituição doa dois computadores para o Planet Lab e você pode fazer experimentos de larga escala. Você tem outro tipo de rede que é a Emulab, que é uma rede baseada num rack de servidores e você pode emular diversas topologias de rede ali dentro. E você tem rede sem fio, por exemplo, tem o caso do laboratório Orbit. E o laboratório Orbit, ele tem uma uma sala com cerca de 400 nós sem fio onde você pode alocar e fazer experimentos com nós sem fio. Então, várias dessas testbeds de redes de experimentação elas foram criadas isoladamente, separadamente. E existe um esforço da comunidade científica para tentar federar esses recursos de modo que você possa ter todos os recursos, certo? Para você fazer um grande experimento que use recursos do Planet Lab, recursos do Emulab, recursos do Orbit e assim por diante. E aí, eles desenvolveram essa ideia chamada SFA, Slice Federation, certo? E o Slice Federation, ele, no caso, ele define que, baseado em duas testbeds distintas, testbed A e testbed B, eu preciso fazer a parte em amarelo federada e a parte em vermelho ela é feita internamente a cada testbed. Então, houve um esforço para tentar definir essa federação e essa federação, no caso, permite uma autenticação única para essas várias testbeds, então o usuário pode acessar essas várias testbeds, descobrir quais são os recursos dessas testbeds, reservar esses recursos para um experimento e aí, internamente na testbed, vai ser feita a configuração, a execução e assim por diante até a liberação. Então, o SFA é, no caso, a proposta de padronização de uma federação de recursos de redes experimentais. Então, as redes experimentais seriam esses recursos aqui que estão aqui embaixo, os NOS Planet Lab, NOS Emulab, roteadores OpenFlow, NOS Orbit e assim por diante, eles todos têm uma descrição dos recursos e existe uma descrição do tipo de uso que o usuário gostaria de ter e existe uma API única. E essa API única, chamada Ampulheta, SFA, vai permitir trabalhar com várias testbeds, federar essas várias testbeds. Então, esses são os conceitos iniciais. Agora a gente vai falar um pouquinho de arcabouços de controle. Os arcabouços de controle e monitoramento são softwares que foram desenvolvidos justamente para controlar e monitorar essas redes experimentais. Então, eu estou mostrando dois exemplos, o Protogene e o EMF. O Protogene desenvolvido no âmbito do Emulab e o EMF desenvolvido no âmbito do Orbit, do Laboratório Orbit. Então, no processo de criação de um experimento baseado no Emulab e o Protogene, o que você tem é o cientista de redes ou o experimentador de redes, ele pode definir uma topologia virtual, certo? Alguém já mexeu com o NS2 aqui? Simulador de redes? Não? O simulador de redes, você define bem em alto nível que um nó A e um nó B estão conectados com uma determinada latência, por exemplo, 50 milissegundos para você fazer um experimento, sei lá, de tempo de resposta ou de perda ou de atraso, certo? Isso é definido num arquivo de NS, que é um arquivo de simulador. na rede de experimentação baseado no Emulab é passado como parâmetro esse arquivo e é configurado real um PC, certo? Para ser o seu PC nó A, um outro PC para ser o seu nó B e um configurador de tráfego, um conformador de tráfego que vai colocar os 50 milissegundos de atraso. E aí, isso aí vai permitir você fazer o seu experimento com atraso de 50 milissegundos. Então você tem um software que faz todo esse controle desde uma descrição do seu experimento até você implantar o seu experimento no ambiente real e fazer um experimento, fazer um teste. Aqui tem um exemplo mais elaborado de uma fatia de experimentação usando o ambiente nos Estados Unidos onde o usuário escolhe vários desses elementos para fazer um experimento e aí ele monta um experimento completo baseado nessa topologia. É uma topologia bem complexa. Outro software que é usado para controle de experimentos é um software chamado OMF, certo? Que foi desenvolvido na Universidade de Rutgers no InLab no Orbit, certo? Em conjunto com o NICTA, o National ICT Austrália. E o OMF ele permite controlar, configurar os elementos do ambiente experimental e medir os ambientes usando esse software. Então você tem todo um ciclo de vida do experimento sendo controlado por esse software pelo OMF. Aqui tem um pouquinho de detalhe do OMF. Ele é baseado em Ruby, é um software baseado em Ruby e você instala ele em alguns, por exemplo, pontos de acesso baseados em Orbit. e esses pontos de acesso tem um gerenciador do recurso, um controlador do recurso, que é esse controlador aqui. Você tem uma biblioteca de medições e esses vários recursos são controlados por um gerenciador de agregado. E você tem um gerenciador de experimentos, um controlador de experimentos, onde o usuário submete uma descrição do experimento dele. Ah, eu gostaria de fazer um experimento com esses três nós e eu gostaria de que esses três nós fossem configurados com 802.11, um no canal 1, um no canal 6, outro no canal, sei lá, um, e você vai fazer experimentos de geração de tráfego entre eles. Então, ele permite fazer tudo isso daí automaticamente. Você pode simplesmente usar o software para usar para fazer os seus experimentos. Ok? Um software de controle bastante interessante para a comunidade que quer mexer com OpenFlow é o software de controle chamado Ofelia. Ofelia é OpenFlow Linking, Innovation and Applications, OpenFlow e Europe é o nome do acrônimo e do Ofelia. O que que vem a ser o Ofelia? O Ofelia é uma infraestrutura de experimentação baseada em OpenFlow na Europa. Então, permite você controlar a rede baseada em OpenFlow e você vai ter acesso a vários switches OpenFlow para fazer experimentação. O site é aquele ali, você pode criar uma conta e aí baseado em uma conta você vai poder selecionar alguns switches OpenFlow selecionar qual que é o seu flow space e jogar para um controlador para que você possa rodar uma aplicação e fazer testes com uma aplicação no OpenFlow. Ok? Então, você tem esses recursos disponíveis na testbed Ofelia. Na testbed Ofelia os usuários vão controlar a própria rede ou seja, elas vão criar a internet própria para eles. Você tem uma série de ferramentas e o Ofelia está criando um substrato europeu ou seja, uma infraestrutura de experimentação europeia de modo a lidar com as redes e rodar serviços nessas redes programáveis baseadas em OpenFlow. Então, o fluxo de trabalho do Ofelia eu tenho uma nova ideia em OpenFlow uma nova aplicação sei lá, um balanceador de carga uma disseminação de vídeo um sistema de centralizado no conteúdo você loga no site do Ofelia você configura os seus recursos de redes a sua fatia de experimentação e você roda o seu experimento como eu mostrei lá no começo com o OpenFlow você roda o seu experimento como eu mostrei no início. Internamente certo? No Ofelia você tem um software que é um portal web que vai estar acessando uma conexão com gerenciadores de OpenFlow e com Flowvisors embaixo para gerenciarem aqui no final a infraestrutura os switches OpenFlow e para que você possa fazer experimentos usando essa infraestrutura tá? Olhando um pouquinho mais detalhado a arquitetura do Ofelia você tem um serviço de autenticação baseado em LDAP você tem esses serviços baseados em OpenFlow e você tem um serviço de virtualização de máquinas virtuais que podem ser colocadas nas pontas de modo a você gerar tráfego nas pontas para a sua rede que você está montando a partir daqueles switches OpenFlow então você tem toda uma arquitetura do Ofelia aqui um pouquinho mais de detalhe dela o FV ali é o Flowvisor e o Flowvisor no caso servindo de proxy de controle para dois controladores NOX e as máquinas virtuais rodando de modo que as máquinas virtuais comunicam com os switches OpenFlow que são esses X para fazer um experimento então você tem todo um isolamento de vários tipos de usuários mais de um usuário pode usar a rede ao mesmo tempo usando esse proxy de controle e mais de um usuário pode criar máquinas virtuais para fazer o seu experimento isoladamente ok bom, terminei a parte conceitual agora um último detalhe do projeto Fiber certo? o projeto Fiber é um projeto entre a comunidade europeia e o Brasil cujo objetivo é criar um espaço comum para pesquisa experimental na internet do futuro focado nessa infraestrutura de rede baseada em OpenFlow e aplicações distribuídas então nós vamos construir uma rede de experimentação federalizada entre a União Europeia e o Brasil em internet do futuro certo? então esse projeto ele visa projetar, implementar e validar essa rede de experimentação compartilhada em internet do futuro dando suporte a pesquisadores brasileiros e europeus a experimentação em internet do futuro então é uma rede de longa distância baseada em OpenFlow para as pessoas poderem testar e experimentar com ela os principais números do projeto Fiber certo? o projeto Fiber ele está estruturado em seis partes principais seis pacotes de trabalho existe um orçamento do lado europeu é cerca de um milhão de euros do lado brasileiro é cerca de dois milhões de reais do CNPq houve o início em primeiro de outubro de 2011 nós já estamos aí no mês 10 do projeto e o projeto tem 30 meses vai até 31 de março de 2014 ele tem 15 parceiros sendo seis da comunidade europeia e nove brasileiros os parceiros da comunidade europeia são I2CAT um órgão em Barcelona de pesquisa em redes Nextworks na Itália o PMC University Pierre-Marie o RIE da França University of Essex na Inglaterra University of Tessaly na Grécia estou dando risada porque a Grécia está indo para o buraco mas está aqui a University of Tessaly e o NICTA também está no nosso projeto embora ele não seja europeu é um órgão australiano mas ele está do lado dos europeus ali no desenvolvimento do software do lado brasileiro nós temos a Rede Nacional de Pesquisa nós temos o CPQD aqui de Campinas nós temos um conjunto de universidades federais o FPA o UF o UFG o UFRJ o UFSCar aqui de São Paulo o Unifax na Bahia e a USP aqui na Poli com a professora Tereza Bom quais são os objetivos do projeto Fiber? o projeto Fiber pretende criar essa infraestrutura de rede experimental compartilhada que vai permitir você fazer testes com programabilidade de redes esse é o principal objetivo no caso nós não temos a Testbed no Brasil ainda nós vamos criar e no caso na Europa vai acontecer só uma melhoria da Testbed Ofelia ok um objetivo segundo é federar essas infraestruturas você tem a infraestrutura brasileira e tem a infraestrutura europeia e você poder fazer um experimento entre as duas infraestruturas baseado em OpenFlow e um objetivo terceiro é demonstrar através de demos e showcases a utilização dessas tecnologias a utilização dessa infraestrutura a infraestrutura brasileira o FiberBR ela é baseada então na rede na rede nacional de pesquisa aqui estão os sites principais sites ali numa bolinha pequena que está sendo expandida tem os principais sites no sudeste o Fiscar CPQD USP UFRJ UF e RNP e os outros estão nos outros estados dentro da infraestrutura brasileira vai ser colocado em cada uma dessas instituições um hack que vai ter alguns recursos comuns para experimentação esses recursos comuns para experimentação consistem de um switch OpenFlow comercial top of the hack mais alguns servidores NetFPGA que são servidores que permitem fazer processamento de OpenFlow no ponto de vista do plano de dados em alta velocidade em hardware certo alguns servidores de computação máquinas virtuais e alguns nós orbit sem fio então cada ilha no Brasil cada instituição vai ter um hack para comum desse tipo e nós vamos ter também alguns recursos específicos para determinadas ilhas por exemplo uma ilha lá na federal do federal fluminense em Niterói ela vai possuir uma antena YMAX e essa antena YMAX vai poder ser usada por algum tipo de experimento por algum tipo de pesquisador o CPQD trabalha muito com essa parte de redes óticas então eles vão ter algum equipamento que vai permitir fazer a conversão do controle OpenFlow para um controle ótico GMPLS e o pessoal da USP tem trabalhado com o Emulab dentro da USP então o Emulab permite fazer essa virtualização de redes e emulação de redes e ela vai estar conectada na infraestrutura brasileira então você vai poder fazer experimentos da infraestrutura brasileira a infraestrutura europeia ela atende algumas extensões do projeto Ofelia OpenLab então melhorias no software de controle adicionar mais recursos no caso os recursos principais que vão ser adicionados são manter na LTE lá na Grécia vai ser colocada alguns recursos de redes óticas aqui tem uma figurinha um pouquinho difícil de ver que são as três principais testbeds as principais redes de experimentação que estão participando do projeto Fiber essa de cima é da Universidade de Essex tem uma série de redes óticas a de baixo aqui em Barcelona é na I2CAT tem uma série de switches OpenFlow e a terceira aqui desse lado na Grécia é o prédio onde fica o NITUS é o laboratório de experimentação de rede sem fio onde você tem 802.11 antenas WIMAX LTEs e rádios definidos por software também para fazer experimentação dentro do projeto Fiber nós temos um dos pacotes de trabalho é trabalhar com pilotos ou demos e nós temos três demos que foram propostos um demo é mais baseado em rede sem fio que é o gerenciamento de mobilidade um usuário passando de uma rede Wi-Fi para uma rede Wi-Max para uma rede LTE fazendo um experimento desse tipo um experimento fazendo uma disseminação de vídeo 8K 4K entre a Inglaterra e o Brasil provavelmente abertura de Olimpíada ou coisa do gênero nós vamos fazer uns testes controlando fluxo a fluxo porque esses fluxos são grandes são fluxos de se eu não me engano 2 gigabits por segundo esses fluxos de vídeo 8K e também existe o demo de uma largura de banda personalizada através de GMPLS e OpenFlow na instalação Fiber então você especifica pelas regras e pelo controle OpenFlow e aí isso é convertido em mensagens para alocação de lâmbidas etc no ponto de vista de ótico bom foi super rápido desculpem mas é isso obrigado professor Marcelo muito obrigado nós temos algum tempo ainda questões todo mundo meio perdido aqui ainda com a coisa bom nós temos mais tempo acho que temos a próxima apresentação então muito obrigado Marcelo até a próxima obrigado a próxima Obrigada.